Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Box de DT mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o final de Naruto no Tainzai Guerra, sim, estamos no último capítulo, então se você gosta dessa série, já deixa seu like, que se você me motiva a estar participando de cada vez mais guerras, e se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite, e vocês que gostam aí do meu canal, mano, segue nas redes sociais, tá aparecendo aí na tela, e quem tá torcendo por mim, comenta, hashtag crazy vai ganhar. E é isso, rapaziada, enfim, vamos lá, com a ajuda do Veneno e também do Reverse, a gente conseguiu fazer algumas coisas muito interessantes que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera, que é outro negócio desse, que é o Mandamento Supremo, e também um modo criação, só que se eu acho, não sei, na real não sei, mano, eu acho que se eu juntar tudo, eu consigo tá fazendo outro modo criação, tá ligado? Não sei, não sei, mas eu tenho que agradecer então a esses maninhos que me ajudaram, porque se não fosse eles, eu não ia conseguir nada, enfim, o que falta pra fazer essa criação? Falta dois desse, né, galera, um e dois, pronto, outro modo criação, beleza, tô então com dois modos criações, e tô com o Mandamento Supremo, então o que que eu vou fazer? Eu vou guardar esse Mandamento Supremo, e vou tá usando o modo criação, família, então guarda aqui e toma aqui o criação, rapaziada, pronto, tô de modo criação, e galera, vocês sabem que eu tô com muita Luck Block, porque eu tô guardando a Luck Block desde os primeiros dias, né, então agora é hora de abrir tudo, porque como é a final, velho, como é a final não tem muita coisa de eu fazer, ah, eu não sei se é duas vidas, né, e eu também também não sei se é só cinco cap, né, eu já vou logo perguntar, né, calma aí, só cinco cap? Eu já vou logo perguntar, né, bom, é, ah, sim, só cinco cap, então, e eu também vou comprar, sabe o que, galera? Ah, eu tenho dinheiro aqui? Putz, eu tô sem dinheiro, velho, caraca, cadê meu dinheiro? Ah, tá aqui meu dinheiro, nice, tá aqui meu dinheiro, beleza, vou continuar abrindo aqui as Luck, velho, continuar aqui abrindo as Luck, é, o Enem então falou que é só cinco cap, galera, por favor, Por favor, deuses da Luck Block, por favor, me dê algumas cap, pelo menos dez, mano, cinco pra duas vidas, né, velho, beleza, a armadura, mano, a armadura é bom ter, né, rapaziada, a armadura é bom ter, velho, vamos lá, vamos jogar tudo isso daqui fora, pera, tá, a armadura é muito bom ter, galera, a armadura é muito bom ter, velho, mano, só que eu não posso enrolar abrindo o Luck, velho, Eu tenho, hoje eu não demorei pra começar a gravar, sempre nos vídeos de guerra eu demoro pra começar a gravar, hoje eu comecei a gravar rápido, mano, eu tava com mais de um pack de Luck Block, velho, se não vim, pelo menos uma maçã, velho, eu vou falar que eu tô muito azarado, as caras falam, ah, Crazy sempre tem sorte nas guerras, Crazy sempre tem cap, Crazy sempre tem isso, Crazy sempre tem aquilo, aí, rapaziada, então, vocês falaram tanto que tirou toda a sorte do Crazy, velho, o Crazy não tem mais sorte de tanto que vocês falaram, então, vocês que ficam falando que eu tenho sorte no guerra, a culpa é de vocês, velho, A culpa é de vocês, Coscó, ai, velho, eu vou guardar esse Totem aqui pra minha segunda vida, tá, rapaziada, que eu acho que são duas vidas, né, então, vou guardar pra segunda vida, opa, ah, então agora eu tenho o Totem pras duas vidas, rapaziada, pronto, eu tenho o Totem pras duas vidas, pega aqui, beleza, aí o que eu vou fazer, eu vou andar com o modo Reserver, se eu for morrer, boom, eu ativo o modo por cima, tá ligado, o Totem estourou, eu ativo o Totem por cima, beleza, é, velho, caraca, mano, caraca, mano, e o meu medo do PP ficar on, velho, caraca, mano, Vamos? Mano, o machadinho vai ser nice, eu acho, velho, machadinho, sete de dano, velho, tá bom, tá bom, não dá tanto dano, mas tá bom, cara, eu tenho que ter sorte, velho, tenho que ter sorte, velho, mas provavelmente eu não vou ter sorte, mano, vamos, caraca, mano, 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 30 luck, velho, 30 luck, velho, se eu não tiver sorte em 30 lux, velho, 30, são 30, 30 lux, São 30 lux, são 30 lux, rapaziada, 30 lux, mano, caraca, 30, 30 lux, velho, meu Deus, ah, veio, graças a Deus, 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 mano, ia ser muita mentira se não viesse, velho, tá aqui, mano, ia ser muita mentira, velho, ia ser muita mentira se não viesse, beleza, muito obrigado, muito obrigado, Muito obrigado, muito obrigado, beleza, vamos ver se eu consigo pegar mais, né, rapaziada, vamos ver se eu consigo pegar mais, velho, só 3 cap é, é tenso, velho, 3 cap só é tenso demais, rapaziada, beleza, calma, vamos mais, vamos mais, por favor, mais algumas, por favor, mais algumas, mais algumas, por favor, É, galera, acho que eu não vou ter sorte, não, meio nada, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, galera, tá bom, beleza, vamos limpar o inventário, vamos colocar, nossa, mano, olha isso, nossa, olha o lag que tá dando aqui, vamos colocar, então, um desse aqui, beleza, espada, afiação, afiação, julgamento, Nossa, mano, essa espada é bem ruimzinha, velho, deixa eu ver essa que eu já tinha, afiação, é, afiação 12, sai, miséria, tá, vamos usar esse afiação 12, então, afiação 12, tá, sem enrolação, galera, arruma o inventário rápido, equipa isso, sem enrolação, galera, sem enrolação, velho, sem enrolação, rapaziada, ah, eu peguei outro bom chumper, beleza, pega o modo, vou pegar esse modo aqui, rapaziada, vou pegar esse modo aqui, sai, miséria, Beleza, agora eu guardo aqui a caixa chumper, pronto, guardei as duas, só por desencarna de consciência, tá, vamos comprar a armadura, rapaziada, vamos comprar essa daqui, beleza, meu Deus, sai, e vamos comprar essa daqui, calma, e pronto, uma pra cada vida, rapaziada, uma pra cada vida, Vamos colocar a roupa aqui, misteriosa, colocar no lugar disso, no lugar disso aqui, pronto, roupa misteriosa, safe, sai, caraca, velho, calma, aqui, galera, pronto, uma calça, nice, 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 Mas deixa eu tirar uma coisa, ah, olha isso, deixa eu tirar isso, só pra ver, então, tira a calça, beleza, PVP 1, PVP ficou 1, ai, velho, tá, PVP ficou 1, vamos lá, safe, são 10 minutos, rapaziada, 10 minutos, beleza, 10 minutos de modo, de desespero, de esperança, do que que a gente pode tá fazendo, cara, é, eu tô tenso, sendo bem sincero, eu tô tenso, mano, eu não queria usar essa minha capa na primeira vida, né, velho, mas já que eu não vim com muita capa, eu vou arriscar tudo na minha primeira vida, Tá ligado? Eu vou arriscar tudo, tudo, tudo na minha primeira vida, o bom agora, o bom não, né, o ruim agora vai ser achar alguém, velho, não tô vendo nenhum nickzinho, não tem alguém subindo torre, velho, Não, quem subiu torre, mano, quem subiu torre, velho, não faço ideia, tá, cara, eu tô olhando tudo de cima, velho, mas tá muito lagado, mano, nossa, tá muito lagado, Ai, eu saí um pouco do mapa, perdão, rapaziada, vocês viram que não foi na maldade, peraí, caraca, velho, mano, não tô achando ninguém, não tô achando ninguém, velho, Mano, tinha alguém aqui, velho, meu Deus do céu, meu Deus do céu, rapaziada tá meio insana, né, velho, tá meio insana nas estratégias, mano, eu diria, cara, como assim, velho, oxi, como assim, velho, não tô achando ninguém, Será que eu tô lagado, que eu caí do servidor, aconteceu alguma coisa, velho, não é possível, não é possível, não é possível, cara, o pior é que eu tô passando por... Nossa senhora, teve uma baita explosão ali, e o pior é que eu tô passando por tudo, cara, eu não sei pra onde esse doido foi, não, eu acho que eu devo estar muito lagado, Não dá dano É, fiote, não dá dano, mas deixa o modo acabar, quem aqui? Opa Beleza Calma Tá, também não dá dano Ele tá subindo, oxi, ele fugiu, era o menino, não era? Bom, primeiro PVP tirado Primeiro PVP tirado Beleza Tá Será que ele tá tomando dano? Acho que não, eu comecei a tomar É, sem dano, vou falar Sem dano Ah Até o modo acabar Beleza, perguntei Eu perguntei, né Sem dano, né, véi Então Eu não sei o que ele vai fazer E aí, menino, eu tô precisando de uma ajuda O que você acha da gente fazer um time pra ganhar esse guerra? Salve, crazy Ai, caracuinho, ele tá aqui Meu Deus, aonde, aonde? Meu Deus Explodi a base dele Nossa, explodiu a base dele? Nossa, tô correndo, tô correndo Nossa, explodi a base dele, que sai correndo, mano Ele tá bolado? Ele tá no meio, no meio, a base dele é no meio Nossa Nossa, ele tá atrás de mim Cadê você? Vão, vão pra cima, vão pra cima, eu tô no meio Eu tava lá no lugar que eu explodir Calma, eu acho que ele foi pra treta, mano Nossa, velho Meu Deus Caraca, velho Candos meio morreu Ih, morreu Ai, você aqui É, aqui a base dele Nossa, velho Enchei de sol Ah, menos um, agora o veneno Corre Corre Agora o veneno, corre Corre Caraca Nossa Deu ruim, mano Não, ele tá atrás de mim Eu não sou Ixi, ele me ignorou Bora Bora contra ele Ele me ignorou Ele tá aqui, ele quer você Ele ignorou, é, ele tá atrás de mim Ele tá me caçando Nossa, aquele Olha o Ericão aqui Caraca Só o Ericão Eu tô no meio Vai nele, vai nele Putz, pior que eu tô numa batalha com o Ericão Se você estiver morrendo, você fala que eu vou Não, eu tô aqui atrás dele De você, ele não tá atrás de mim, não Certeza? Nossa, pvp de cego da miséria É Não sei se vai ser uma boa eu entrar Mano, é muito Talvez não esse hit É, é muito ruim Ó, o Ine, o Ine, o Ine O Ine chegou Chegou Mas chegou em quem? Em mim Em você? Aham Caraca, ele é forte Mano, parece que ele é o Ericão Não toma dano, velho Não toma dano? É, ó Eu bato, bato, bato Ele não toma dano Meu Deus, Chris Caraca Olha isso, não toma dano não com o Fajeste Vou logo apertar Toma dano não com o Fajeste Comi uma cap É só cinco cap, né? Eu só tenho três É, só cinco Tá precisando de ajuda? Acho que por enquanto não Mas você tá ocupado aí? Não Ah, então cola aqui, cola aqui Ele tá esperando o efeito da minha cap passar, mano Ele tem totem ainda, mano Ele tá parado Rita, 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 Rita Vamos, vamos, vamos Boa, boa, boa Tô tentando Boa, boa, boa Tá dando certo, mano Caraca Caraca, foi uma boa coisa Nossa, agora ele deu dano, mano Pode, boa, boa, boa Boa Ele tá focando só em mim, mano Ele deve tá muito puto, velho Com certeza Boa Boa Nossa, ele não tá tomando dano, velho Será que ele comeu cap? Mano, não sei, velho Não, pra mim eu acho que ele tá tomando dano Ah, não tá Ele não tá tomando dano Vamos, se afasta, se afasta, se afasta Dá aquele smiguer Você viu que ele não tá tomando dano? Eu vi, eu vi Dá aquele smiguer Acho que ele comeu cap Ele comeu cap? Acho que sim Nossa, velho Deixa eu ver Eu não sei se é eu que eu não tô dando dano em ninguém Ah, não, comeu não, comeu não Deixa eu ver Olha lá, olha lá Nem no Ericão eu tô dando dano Acho que eu não tô dando dano em ninguém Agora ele comeu alguma coisa Ah, o Ericão comeu cap Olha o Ericão comendo cap Vou esperar o tempo Eu achando que eu não tava dando dano em ninguém, velho Mano, tá dando dano Beleza Olha lá, olha lá Não tô dando dano em ninguém, mano Olha isso Não tá dando, ué Não, eu não tô dando dano em ninguém Acho que eu não tô dando... Ou o Ericão tá comendo mil cap Ou eu não tô dando dano Não é possível Certeza, mano Sim Você não tá errando, não? Eu tô errando ponta aqui Não, não, não Eu tô, tipo, entrando dentro dele, irritando Claro Mano, pior que o Krin é muito esperto, velho Não tem como O quê? Peraí, eu vou descer Vai ser melhor Olha o Krins aqui Ele é esperto Nós também é, né, mano? É, filho Fica subindo e descendo Olha lá, eu tava batendo no Krins e não tô dando dano What? Como assim? Eu não tô dando dano Mano, eu vou ter que sair e entrar Sim, eu não tô dando dano Ai, meu Deus, calma Eu preciso guardar um modo, mano Guarda, guarda Calma, mano Eu não... Vixe, eu vou ver se eu consigo Peraí, te ajudar Tem a inter-charge Cara, tem um monte Aqui, tá aqui Achou? Eu vou ter que sair e entrar Eu não tô dando dano Logo na base do Inê, mano Mano, você acredita nisso, velho? Vou comer minha última cap É sério que não tá dando, mano? Eu não tô dando dano Eu vou sair e entrar Mano, deve... Meu Deus, velho É Nossa Cara, juro Não tô dando dano, velho De verdade mesmo Eu entrei dentro do Krins E ele não tomou dano Será que o Breno também tá bugado? Que ele relogou Deve tá, mano Deixa eu ver se agora eu vou dar dano em mob Vixe, acho que vai 2x1 aqui, hein O Krins tá com dano Mano, eu não tô dando dano É sério Eu não tô dando dano Eu tô testando em mob Mano Eu tô testando em mob Será que tem alguma coisa de errado? Gente Mano Pergunta, pergunta Eu não tô dando mob Pede pra alguém testar Olha aqui Não, eu tô de frente com mob Ué? Eu não dou dano O que? Você reativou o modo? Sim O que? Eu não tô dando dano Eu falei É, eu não tô dando dano Meu Deus Eu vou morrer pro Iné Mano, sei lá Sai do mapa aí Putz, aí É sério Olha isso Eu não tô dando nem no mob O que? Mano, eu vou perder minha primeira vida Não, sai do mapa Sai do mapa Caraca Nossa, eu tenho que ter artigo errada Olha aí Mano, ele só tá focando em mim, véi Mano, eu vou tentar pegar o seu modo Ele tá ignorando os outros Você tá quase morrendo? Tô Duas rodas de vida Nossa Não tenho nada, mano Nem maçã Nem maçã encantada Calma, o Ericão chegou Nossa, ele tá ignorando tudo o resto Ai, caraca Ó, o Breno tá aqui, mano O pior é que eu não tô dando dano Nossa, velho Olha ele ali Eu tô aqui, velho Ai, ai Ele recebeu o Twitch Calma Meu Deus Ele vai me levar Ele vai me levar Eu já tava estranhando Eu não tô dando dano Calma, eu vou ver se eu pego o seu modo Meu Deus, mano Eu vou ver se eu pego o seu modo Caraca Calma Beleza Essa venena Tô tentando fugir, mano Mano, não tem um regen, véi É, tá sem regen Caraca, não é possível Ah, eu vou morrer, eu vou morrer Não vai dar, crazy Tá, eu pego o seu modo Cadê você? Eu tô no meio Tô aqui também Tenta pegar, tenta pegar Eu tô te seguindo, tô te seguindo Vou morrer, vou morrer Nem mob Falei Tá Fica perto, fica perto Vou morrer, morrer Peguei Boa, corre, corre, corre Ele tava muito louco atrás de mim Boa, crazy Corre, corre, corre Ó Ó, ó, ó Eu não tô dando Ele tá me batendo Putz, véi Ah, não, mano Ele Ah, putz, velho Mano, tenta com nada esse Não, ele tá me batendo Ah, e é sujeira, mano Putz, ah, velho Sério? Ó Não, não vou devolver Ó, se liga Eu vou tentar achar o mob Ó Arrumou só pra ele Ó Mano, acho um end-cheche Ó, ó, ó Ó, ó Cadê? Cadê você? Ó Ó Tô sim Juro Ó Ó Ó Ó, ó Tô flutando Olha aqui Olha aqui Caraca, eu tô ouvindo Olha isso Olha isso Cara Quer ver ele ficar bravo? Olha isso Ó 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 Se ele me matar com eu entrando Eu vou falar Foi a maior sujeira do Inemafu na minha vida Não, não tá batendo Ó Pera Ó Calma Vamos ver se vai Olha aí Olha isso Caraca, é mesmo, velho Ele tá batendo E aí, Veneno, cadê você? Cadê você? Tô aqui atrás, tô atrás Tô atrás, né, mano? Onde? Acho que você tá bugado pra gente Se você não tá irritando, tá ligado? Olha aqui Tô, Veneno Vem, 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 vem Pera, vem, ele tá atrás Entra no chapéu de javali Entra no chapéu de javali Eu vou deixar lá Tá, pera Chapéu de javali Não, mas aí não tem como sair depois Aí ele me mata Tá, ok É on-hit? Não, não sei Se você... Você tá com uma onda equipada? Pera, pera, vamos pensar Calma, calma Vamos pensar Eu tô com uma onda equipada Sobe no topo do chapéu de javalis Tá, pode crer No topo Dá um enrolado nele Aham Vai, vai Tó Pode dobrar Pegou Peguei Dropei Lá Eu vou... Eu vou... Eu vou falar Eu soltei Agora Meu Deus Boa, crazy Boa Boa Ai, velho Ai, GG, mano Brasil venceu 1x0 Nossa, velho Mas eu não tô dando dano Caraca Mas eu não posso usar esse mod de novo, né? Pode Posso? Uhum Sério? Uhum Então vamos lá Você recuperou seu moda Cara Quantos capos você tem? Eu tenho 4 Quer pra você? Só com você? É Você tem em algum ender chest? Eu só usei 3 Falta 2 Não Não, eu tenho só 4 na mão Eu ia arriscar tudo nessa vida, tá ligado? Putz Mano, se eu tivesse mais 2 Pior que eu não dou dano, tá ligado? Agora eu vou guardar até as capes Pra quem vai saber caso Caso eu desbug, tá ligado? Nossa, mano Vai ser Nossa, velho Nossa, mano Que que será que é, velho? Que você não dá dano? Cara, sempre na final de guerra Acontece alguma coisa comigo, mano Isso chega a ser até estranho Olha isso Isso, velho Eu não dou dano Eu já tava estranho desde a Da hora do Ericão, tá ligado? Que tipo Eu tava... Mano Pô, eu tenho o mínimo noção de PVP, né? É impossível Tomar uns 5 hits e não dar nenhum, velho Uhum Aí eu... Tipo Não tava dando dano Foi daí que eu percebi que eu tava bugado Tipo, tá muito estranho pra mim Na minha visão, tá ligado? Eu não consigo nem quebrar Eu não consigo nem quebrar bloco Cara, que, velho É, não consigo Nem quebrar Nem quebrar bloco Você tentou reativar outro modo? Peraí E ativar de novo? Sim O seu What, velho? Eu vou apertar o PNC Se eu... Se eu falar É... Se eu dar um jeito de morrer Vai contar a vida? Se eu dar um jeito Eu vou lá apertar Senão, é Vou ter que fazer alguma coisa Tem que encher o saco de alguém E etc Ah, mano Vai ser injusto, né? Tu não poder irritar É, então Aí Não Tô bugado ainda Tá bugado? Uhum Ah Nossa, velho Ô, veneno Quer pegar mais cap? Dá duas aí Eu só posso usar duas Não É cinco por vida É cinco por vida? Ah, tá Não É só uma vida só, veneno Ah, é só uma vida? Só uma vida? É um ou duas? Tá Eu vou ver Calma Eu acho que é uma vida só Bom É, tenso Eu vou botar o dropeio Caraca Você tropeou Boa, boa, boa Eu vou falar O mundo é dos espertos Eu derrotei o veneno, era meu O mundo é dos espertos Vou falar Caraca Perdão, mestre Putz, é real É só uma vida? Quem falta vivo? É, só eu Só você? Ah, oops É, vem e-mail Vou falar Vem e-mail Leve-me Leve-me Ó Ó Olha aqui Cadê? Mano, vou foldar Olha isso Eita, peraí Ó, vamos Vou tentar ver outro Ah, já sei Pede pra 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 você me dar a sua vida, mano É, pode até ser GG Pode até ser Vamos ver É, sei lá, né, mano Não vai Ou sei lá Tenta ir pvp com ele De outra forma Ó, não vai Meu deus, mano Logo na final, mano Você vê É Sim Acho que não dá Porque ele Ele falou que já vai acabar com isso Vou pegar o mono Vou Vou pegar O mono Putz, mano Eu preparei tudo pra final É, não dá, veneno Pra tirar outra vida É, mano Caraca Eu me preparei todo pra final Pra É Laguei geral Calma A vida Você tá no mapa Fala que agora eu crachei Fala que eu crachei Tô Pronto Me leve Me leve Com Honra Não Não Tô 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 Bug É Tô Bug É, vamos lá É, rapaziada Esse foi o guerra de Nanatsu no Taizai Perdão todo mundo que acreditou em mim Nossa, mó bad, mano Caraca Putz Sim 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 Ele tá apertando se eu tinha cap Eu falei que sim 5 Nossa Ah, eu acho que ele tá meio triste, mano Ele não tá querendo me matar Ele tá, tipo, vendo Ele vem perto e fica no shift Putz É É, agora eu tô indo Tchau Amigo Caraca, mano Que bad, veneno Ah, foi triste demais, mano Aham Caraca, mano Que bad Logo na final, velho É, veneno Agora é hora de a gente se despedir, velho Foi boa essa parceria no final, mano Até mais, amigo Ui Ai, galera Eu tô muito triste Porque, infelizmente Não aconteceu esse bug comigo no final do guerra Cara, eu Pelo menos eu me diverti Sendo bem sincero Eu me diverti Eu gostei de jogar o guerra Então eu espero que vocês também tenham gostado de jogar o guerra Jogar não, né De ter assistido a guerra Cara, eu sei que eu joguei metade desse guerra brincando Mas no final realmente ia dar o meu máximo Pra honrar todos vocês que gostam de mim Acreditam e torçam por mim E cara, do fundo do meu coração Me desculpem, galera Me desculpem, mano De verdade mesmo Um forte abraço E até o próximo guerra Tchau 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 Tchau